Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje trazemos um vídeo especial para os fãs de uma das novelas mais marcantes da história da televisão brasileira, Vale Tudo. Neste vídeo vamos relembrar e prestar uma homenagem aos talentosos atores e atrizes que infelizmente nos deixaram. A trama de Vale Tudo cativou o público com sua narrativa envolvente, personagens marcantes e performances inesquecíveis. A novela que foi ao ar pela Rede Globo conquistou o coração de milhões de telespectadores e deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Infelizmente, ao longo dos anos, alguns dos atores e atrizes que deram vida a esses personagens incríveis já partiram. Neste vídeo queremos relembrar seus talentos, suas contribuições para a arte e a saudade que deixaram em nossos corações. Então, se você é fã de Vale Tudo, se emocionou com essa trama ou simplesmente admira o trabalho desses artistas, este é o momento de se juntar a nós. Deixe seu like para apoiar esse conteúdo e não esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo relacionado a esse universo maravilhoso das novelas. Ative o sininho de notificações para receber atualizações sempre que lançarmos um novo vídeo. Adriano Reis interpretou o personagem Renato Filipelli, diretor da revista Tomorrow. Na época da novela, o ator tinha 55 anos de idade. Adriano faleceu aos 78 anos no Hospital Copa Dor, no Rio de Janeiro, em novembro de 2011, vítima de câncer no fígado e no peritônio. Ele estava internado há 10 dias para tratamento na unidade hospitalar. Beatriz Segal viveu Odete Reutemann, presidente do Grupo Almeida Reutemann. Ela estava com 62 anos quando atuou na trama. A atriz veio a falecer aos 92 anos, no dia 5 de setembro de 2018, no Hospital Albertin Aster, em São Paulo, vítima de problemas respiratórios. Cláudio Corrêa e Castro deu vida ao personagem Bartolomeu, pai de Ivan Meireles, interpretado por Antônio Fagundes, aos 60 anos. Cláudio faleceu aos 77, no dia 16 de agosto de 2005. Ele sofria de hipertensão e diabetes e não resistiu às complicações de uma cirurgia de ponte de safena realizada em 2005, em Niterói, no Rio de Janeiro. Fernando Almeida interpretou Gildo, um menor desamparado que é ajudado por Raquel, vivida por Regina Duarte. Na época do folhetim, o ator estava com 14 anos. Almeida faleceu aos 29 anos, no dia 4 de abril de 2004, vítima de assassinato, num ponto de ônibus, após uma discussão na saída de um baile funk em Realengo, Rio de Janeiro. Fábio Junqueira, viveu Fred, amigo de Ivan. O ator estava com 32 anos quando participou da produção. Faleceu aos 52 anos, no dia 20 de novembro de 2008, no Rio de Janeiro, vítima de edema cerebral, causado por um câncer no cérebro. Guilherme Correa também participou dessa novela, interpretando o personagem Mirandinha. Ele estava com 58 anos na época da produção. Faleceu aos 75, no dia 2 de fevereiro de 2006, vítima de ataque cardíaco. Ivan de Albuquerque, deu vida ao personagem Laudelino, aos 56 anos. O ator morreu aos 69, no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Lourdes Maier interpretou Dona Pequeninha, aos 68 anos. A atriz faleceu em decorrência de um enfisema pulmonar, no dia 25 de julho de 1998. Marcos Manzano, deu vida ao Giovanni, príncipe de Voltera. O ator faleceu aos 61 anos, vítima de complicações de uma cirurgia cardíaca. Maria Isabel de Lisandra, deu vida ao personagem Marisa, aos 42 anos. Faleceu aos 72, em 14 de março de 2019, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em decorrência de uma pneumonia. Paulo Porto interpretou Queiroz, já aos 71 anos. O ator morreu aos 81, no dia 3 de julho de 1999, vítima de uma parada cardíaca, em decorrência de uma pneumonia. Paulo Vilaça, fez o Gustavo Pedro, aos 55 anos. Faleceu aos 58, no dia 24 de janeiro de 1992, vítima de complicações da AIDS. Pedro Paulo Rangel, deu vida ao Aldalio, mais conhecido como Poliana, na trama. Ele estava com 40 anos. O ator morreu aos 74, no dia 21 de dezembro de 2022, vítima de enfisema pulmonar. Sebastião Vasconcelos, fez o Salvador, pai de Raquel e avô de Maria de Fátima, vivida por Glória Pires, quando tinha 61 anos. O ator morreu aos 86, no dia 15 de julho de 2013, em decorrência de choque séptico e parada cardiorrespiratória. Sérgio Mamberti, interpretou Eugênio, aos 49 anos. Faleceu aos 82, no dia 3 de setembro de 2021, vítima de falência múltipla de órgãos, em decorrência de uma infecção nos pulmões. Turíbio Ruiz, viveu o doutor Gomes, quando tinha 59 anos de idade. O ator faleceu com 90 anos, no dia 25 de julho de 2020, vítima de um AVC. Zene Pereira, deu vida a personagem Maria José, empregada da casa de Bartolomeu. Ela estava com 64 anos. Faleceu aos 77, no dia 21 de março de 2002, vítima de derrame cerebral. Zilka Salaberri, interpretou Ruti, aos 71 anos. A atriz morreu aos 87, no dia 10 de março de 2005, no Rio de Janeiro, devido à insuficiência renal, infecção urinária e desidratação. Valmô Chagas, não teve seu personagem divulgado, mas esteve sim, na trama. Ele faleceu aos 82 anos, no dia 18 de janeiro de 2013, em Guaratinga, São Paulo, após cometer suicídio. Mila Moreira, também não teve o nome de sua personagem divulgado. A atriz faleceu aos 75 anos, no dia 6 de dezembro de 2021, vítima de parada cardíaca. E assim terminamos essa homenagem emocionante aos atores e atrizes da novela Vale Tudo, que já nos deixaram. Seu legado é eterno, e suas performances jamais serão esquecidas. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.